Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E voltaremos agora a ver o livro No Invisível, de Leandrini, a obra No Invisível, quando no capítulo 1 ele fala da ciência espírita. Vamos parar um pouquinho e pensarmos nesse aspecto que às vezes é muito pouco visto. E alguém pode pensar assim, mas será que no Invisível é só essa questão científica e a questão científica que Leandrini nos ajuda a entender o espiritismo experimental, a mediunidade. Então ele vem fazendo um histórico que é interessante para todos nós pensarmos, meditarmos e aproveitarmos. Por quê? O porquê desse aproveitamento é que em termos de mediunidade são muitas leis, tem muitas variações e muitas vezes nós não damos atenção a essas variações e saímos falando até de coisas, me perdoem meus amigos, que a gente não conhece. A gente fala de médium, a gente fala do espiritismo, a gente fala de uma série de questões e a gente não vê as leis, as variações, o entendimento. Porque para se analisar e para se criticar alguma coisa, como diz Kardec, é necessário que tudo se leia, tudo se observe. Não é através de um único médium, um único fato, que a gente vai chegar a essas conclusões. Então ele vem dizendo para a gente assim, no decorrer do ano de 1900, outros testemunhos importantes produziram-se em favor do espiritismo. O doutor Baiol, antigo governador de Daromei, comunicava ao Congresso Espírito e Espiritualista, reunido em setembro, em Paris, toda uma série de experiências de materializações que iam desde a aparição de uma forma luminosa até o molde de parafina de um rosto do espírito, que deve ser o Diachela, a jovem romana morta em Arles, no tempo dos Antoninos. E aí vamos lá, não é, meus amigos? Ele analisa, ele publica. E por que ele diz deve ser, não é? Porque com certeza, para se comprovar mesmo, há grande necessidade da verificação, há grande necessidade de uma logística. Então é essa a posição científica da probabilidade, da probabilidade. E ele continua. E aí, Denis, ele pede que a gente veja o relatório do Congresso Espírito e Espiritualista de 1900. Le Marie é o editor. E ele continua. O professor Charles Richer, esse é o mais conhecido, né? Da Academia de Medicina de Paris, no artigo muito extenso que tem como título É Preciso Estudar o Espiritismo? Publicado pelos Anais das Ciências Psíquicas, em janeiro de 1905, reconhece que não existe contradição alguma entre a ciência clássica e o fenômeno mais extraordinário do espiritismo. A própria materialização, diz ele, é um fenômeno estranho, desconhecido, inabitual. Mas é um fenômeno que nada contradiz. E sabemos, através da história, e aí a gente diz que a nossa ciência atual é constituída de fatos que outrora pareceram estranhos, desconhecidos, inabituais. Então, a história vai falando que os fenômenos de aparição e de materialização não são tão desconhecidos. A própria história nossa, ocidental, o fenômeno bíblico, nós temos essa questão. Nós temos, inclusive, a situação da transfiguração no Monte Tabor, em que foi tão visível, tão palpável, que Jesus aparece com uma luz e aparecem Moisés e Elias, tão palpáveis que Pedro, o que que Pedro fala? Ah, Senhor, que a gente possa construir três tendas, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. E Jesus sorriu e falou assim, Pedro, eles não são mais daqui. Quer dizer, naquele momento, a emoção foi maior do que a razão. Moisés, há quanto tempo que já havia partido? Elias também, há quanto tempo, não é? Mas foi algo assim, palpável, visível, real. E aí a gente começa a observar, nessa própria passagem, nesse próprio fato dos evangelhos, a questão de Jesus levar Pedro, Tiago e João, que eram grandes médiums de efeitos físicos. Quer dizer, possuíam de uma forma abundante esse fluido físico, esse fluido material, esse chamado ectoplasma. E a gente observa que muitos dos fenômenos ocorridos com Jesus, esses médiums estavam na presença. E mesmo quando Jesus parte, está lá em Atos dos Apóstolos. Quando eles sabiam que Pedro ia passar, eles colocavam os doentes nos lençóis, nas camilhas, nas ruas, para que a sombra de Pedro os curasse. Temos o outro episódio também. Estavam Pedro e João, E havia o paralítico da Porta Formosa. E naquele momento, ele pede esmola, era alguém conhecido, esmolava naquela área. E Pedro fala lindamente, né? E João, Nem ouro, nem prata eu tenho. Mas do que tenho, isso te dou. Fica curado em nome de Jesus. E o paralítico, na mesma hora, se movimentou, levantou, e saiu andando muito feliz por aquele fenômeno. Então, a cura também está na ordem desses fenômenos de efeitos físicos. Então, a ciência é tão inatacável quando estabelece fatos, quando está miseravelmente sujeita ao erro, quando pretende estabelecer negações. E aqui é bem interessante, né? Porque, Charly Shea fala isso. Quando você mostra o fato, é claro que o fato, ele é suscetível de várias interpretações. Mas quando você começa a negar aquilo que você não viu, aquilo que você não conhece, principalmente, aquilo que você não analisou, nessa hora, a gente fragiliza. E vamos pensar nisso em qualquer situação da nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida. É claro que a gente tem que analisar, porque a fantasia, a mentira, a mistificação mesmo, tudo isso acontece. Mas quando a gente sai desse campo, quando a gente começa na precipitação, no pré-conceito, que é um conceito que eu faço antecipadamente, sem análise, juntando coisinhas da minha cabeça, com certeza, nessa hora, eu estou sujeita a muitos erros. e o Charles Richer, ele vai concluindo nesses termos, assim, primeiro, não há contradição alguma entre os fatos e as teorias do Espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. vamos ver que Richer é considerado um sábio, membro da academia de medicina, e ele fala assim, não há contradição, não há contradição, entre os fatos e as teorias do Espiritismo e os fatos estabelecidos pela própria ciência. Segundo, o número de escritos, livros, memórias, narrativas, notas, experiências, é tão considerável e apoiado por tamanhas autoridades que não se permite rejeitar esses inumeráveis documentos sem um estudo aprofundado. E é isso que a gente é convidado a fazer, um estudo aprofundado da teoria da doutrina espírita. É por isso, queridos, que a nossa própria rádio de janeiro, ela oferece, eu sempre falo, que é uma benção na vida da gente, o programa A Luz na Penumbra. Por quê? Porque tem um estudo aprofundado, um estudo metódico, vai devagarzinho, analisando, conversando sobre a codificação, que é a nossa base de entendimento. E muitas vezes, a gente não tem a disciplina do estudo regular, a disciplina ou até impossibilidade. Conversávamos com uma querida amiga que está com problema ocular sério, então, forçar muito em tela, em leitura, é um tanto difícil para ela. Mas, através da rádio, ela vai conseguindo manter-se em dia com esses estudos. As casas espíritas também, nossas casas espíritas, oferecem essa regularidade de estudo. Então, são os estudos sistematizados, excelentes, gente. e a gente tem até a notícia que nesse momento em que estamos, a casa, as casas e a maioria não estão abertas para esse estudo presencial, então, estão fazendo através de plataformas. Aí, companheiros falando assim, ah, estou aproveitando, fazendo três cursos, porque, em dias diferentes, em horários diferentes, né? E, alguns até, e a gente tem esse exemplo do Leão Dênico, recomeçando do que é o espiritismo. É começando, aí que é o espiritismo, o livro dos espíritos, e aí alguém pode falar assim, ah, mas eu leio tudo. Observa só, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E esse estudo em conjunto, ele mantém, para todos nós, assim, uma satisfação vibratória do coletivo. Mentes vibrando e sintonizadas com o bem. isso é muito importante para nós, dar um fortalecimento. Nessas plataformas, até, Meet, o Zoom, em que a gente pode se ver, não é? Até, muitas vezes, olha o chamariz, a saudade do companheiro, o ver o companheiro, porque quase sempre a sala é aberta um pouquinho antes, não é? E quando fecha, deixa uns minutinhos, e aí a gente vê o companheiro, conversa, convive, e convive numa ambiência formada vibratoriamente benéfica, bem benéfica. E isso é bem interessante, né, para o nosso entendimento. E ele, então, continua no terceiro, no terceiro item, o nosso, Charlie Encher. Nossa ciência contemporânea é ainda tão pouco adiantada com relação ao que serão um dia os conhecimentos humanos, que tudo é possível, mesmo o que nos parece mais extraordinário. Portanto, ao invés de aparecer ignorar o Espiritismo, os sábios devem estudá-lo. Físicos, químicos, fisiologistas, filósofos, é preciso que se esforcem para se colocar a par dos fatos espíritas. É necessário um longo e laborioso estudo. Certamente, ele será fecundo. E aí, quando ele fala dessa ciência pouco adiantada, é ao longo de toda a encarnação, a gente vê que se tem muita coisa a aprender. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade através dessas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro e a proposta do programa, nós sempre dissemos, era entrevistar companheiros médios para essa troca e esse arquivo de experiências. Mas, nesse momento em que isso não está sendo possível, estamos aproveitando o tempo para uma entrevista remota com o nosso Leão Deni. Nosso Leão Deni e na obra No Invisível em que ele trabalha sobre o espiritismo e a mediunidade. Estamos nós no primeiro capítulo em que ele fala sobre a ciência espírita e nesse momento estamos assim estudando a fala do professor Richer em que ele vai dizendo do quanto a ciência está atrasada, né, e quando tem que caminhar. E isso, gente, é manter visão naquele momento, porque quando a gente percebe o quanto se tem que caminhar, o quanto se tem que aprender, a gente elimina uma coisa chamada arrogância do falso saber. Cai. quem diria, vamos dizer assim, na época da crise espanhola e que haveria uma pandemia como a que estamos passando e de forma tão rápida e tão eficiente as vacinas foram sendo descobertas. Quem diria isso? Inclusive, no começo, eu ouvi de alguns companheiros ligados à ciência assim, ah, essa questão da vacina vai demorar muito e eu não vou tomar, não, porque, afinal de contas, as outras vacinas demoraram muito tempo. Mas aí vamos analisar. Nos outros momentos, nós tínhamos internet, essa facilidade de comunicação, em que na mesma hora em que o cientista, em que o pesquisador observa um fato, ele pode compartilhar na mesma hora, independente da distância física, para qualquer lugar do mundo, do planeta, ele pode fazer isso. A gente tinha essa ideia dessa possibilidade de compartilhamento extra-laboratório, mas, na verdade, intra-laboratórios, intra-campos. Então, é algo que a gente descobriu e a gente está muito feliz, com certeza, a maioria de nós estamos muito felizes, muito entusiasmados. Vamos pensar, gente, daqui a uns 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. A gente vai até sorrir e falar assim, engraçado, naquela época, a gente se achou o máximo por causa da internet. Olha agora como a gente consegue com uma facilidade muito maior. Então, é essa marcha progressiva. Eu sempre lembro de Samson, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a gente, em 100 anos, caminhou tanto, e a gente se admira dos progressos realizados em 100 anos. Imaginemos, desculpe, não é para o Samson, não é Pascal, desculpe, imaginemos, daqui a 100 anos, os progressos que vão realizar. E a gente percebe, é como se fosse o aquecimento em qualquer questão da vida. Mas eu pensei até no aquecimento no futebol, no esporte. Aí o atleta, ele fica se aquecendo, se aquecendo. E ele começa, e ele começa aquecido, mas com uma certa dificuldade. Daqui a pouco, ninguém segura mais, porque é assim, quando a gente começa um projeto, quando a gente começa alguma coisa, alguma experiência, no começo, há insegurança e há um aquecimento. Mas já repararam que depois que a gente consegue, a gente vai caminhando cada vez melhor, a gente vai conseguindo caminhar cada vez melhor, porque tem uma experiência adquirida. E eu falei da experiência corporal, da experiência física, mas vamos pensar na experiência moral, que é o processo de aquisição de virtude. Uma vez adquirida aquela experiência, a partir daí, vai ser muito mais rápido, mais ágil, melhor, porque vamos pensar assim, o espírito está aquecido naquele ideal. Então, ele fala que os físicos, os químicos, os fisiologistas, os filósofos, eles precisam pegar e analisar esses fatos espíritas, mas com um longo e laborioso estudo, sem o preconceito. Partindo, é claro, do que eles sabem, mas partindo do zero, e analisando. E aí, depois desse artigo do Charles Richer, vem uma obra bem importante, que é de outro, bem conhecido, que é o Frederick Myers, professor de Cambridge. É uma obra human personality. É um estudo metódico, desculpa a pronúncia, tá, meus amigos? É um estudo metódico e aprofundado dos fenômenos espíritas. E ele se apoia numa documentação muito rica. e é muito interessante que Myers, ele leva uma síntese filosófica, que é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, gente, a gente fica no fenômeno pelo fenômeno, na experiência pela experiência. Mas eu tenho que saber, né, a que conclusões me levam essa experiência e esse fenômeno? A gente tem que começar a pensar. porque se a gente não analisar, a gente vai ficando perdido. Então, ele começa assim, né, são bem formais as conclusões deles. Ele diz assim, do Frederick Myers, a observação e a experimentação levaram muitos pesquisadores, no qual me incluo, a crer na comunicação, seja direta, seja telepática, não apenas entre os espíritos dos vivos, mas até entre os espíritos daqueles que permanecem nessa terra e os espíritos daquele que a deixaram. Olha só, essa questão, quer dizer, ele observou o fenômeno, mas qual foi a conclusão filosófica que ele chegou? Ele chegou à conclusão filosófica acerca da imortalidade, da imortalidade, da existência e sobrevivência dos espíritos. E é isso, meus amigos, que a gente pode dar uma paradinha no nosso dia a dia e observar o quanto, ontem mesmo nós conversávamos em família sobre isto, o quanto a misericórdia divina tem amparado a todos nós, o quanto a misericórdia divina tem amparado aqueles dos nossos, aqueles que foram, e o quanto a misericórdia divina, essa doutrina maravilhosa que nos fala da misericórdia nos leva a conclusões. E aí, agora, eu vou dividir o fenômeno, o fato que aconteceu conosco. Os amigos sabem, a gente notificou da desencarnação daquela tia de 96 anos, de uma perna amputada, com uma força de vontade muito grande, e ela desencarnou e foi, no dia 2 de julho, foi algo mais ou menos rápido, na verdade, ela infartou e desencarnou em pouco tempo, em três dias. Bem, e a gente é preocupada, preocupada, pensando nas notícias, porque 96 anos, e ela se desencarna lúcida e muito cuidadosa com as coisas dela, tudo isso, a gente sempre pensa no apego, como é que fica assim, assado. E aí, na última quinta-feira, tivemos um presente da espiritualidade, sonhamos com ela. Ela foi contadora da aeronáutica, então, sonhamos com ela, ela estava com uma saia, uma saia bege, uma blusinha bonitinha, combinando, porque ela era muito cuidadosa com o corpo, eu até já falei, que eu nunca tinha visto cabelo branco nela, muito cuidadosa. Então, o cabelo, é claro que estava pintadinho ou não, mas arrumadinho, assim, num tipo, mais ou menos, não tão curto, mais ou menos curto, sobrancelha bonitinha, ela estava toda arrumada, bem arrumada, mas não o tão arrumado, nossa, com aquele glamour que ela usava quando estava encarnada, não, ela estava muito bem arrumada, estava bonita, bonita, mas dentro de um padrão, assim, de uma simplicidade, mas bonita, muito bonita. E aí, gente, nós entrávamos num trem, aparecia um trem, muito moderno, e eu olhava e falava assim, interessante, esse trem não é nem da Aste Central, nem da Estação Neopolde, engraçado, um trem diferente, era diferente. E esse trem tinha muitas pessoas. E entre as muitas pessoas, eu percebia colegas delas que fizeram a contabilidade junta, porque teve até reuniões desses amigos, e ela fez o curso já adulta, já trabalhando, não foi assim, novinha, não. Então, eu via alguns colegas dela, e o trem lotado, e ela entrava. e aí, como eu já tinha, no meu registro, o costume de dar o braço a ela, ou ajudá-la, já que ela era amputada de uma perna, mas aí, quando a gente ia na rua, e ela que tinha que ficar de pé, tudo isso, não levava o andador, eu dava o meu braço. Então, naquele dia, naquele momento, eu dou o braço a ela. E ela já estava com as duas pernas, refeitas, e quando eu dou o braço, queridos, a leveza dela era algo, assim, emocionante. Que leveza! E aí, vamos lá, na questão da ciência espírita. É da mediunidade mesmo, não é vantagem nenhuma, os espíritos, muitas vezes, para que eu não tenha dúvida, eles me deixam uma sensação tátil. E eu fiquei com aquela sensação tátil, né? Foi um encontro durante o sono físico, e aí, eu acordei e coloquei a mão no braço do meu marido. E ele vira para mim e falou assim, que foi tirene? Olha só! Ele percebeu, olha a confirmação. Eu não tinha, eu não falei nada, eu só coloquei a minha mão, mas ele captou aquele, para nós, belíssimo encontro, né? E aí, depois, analisando com uma outra companheira, nossa querida Maria Helena, né? Que sempre gostou muito dela e fez parte do trabalho de visitas aos lares, estava junto, ela falou assim, olha só, Deusa, ela sempre prestou muita atenção ao evangelho, ela gostava que o evangelho fosse sequenciado, não aberto ao acaso. Aquilo que ela não entendia, ela perguntava. Ela sempre teve uma vida moral, né? Uma vida moral, assim, é correta, imagina os assédios que ela sofreu por estar no meio predominantemente masculino e ela se manteve muito bem. Ajudou toda uma família para a questão do estudo, para ir para frente, tudo isso, uma grande administradora. Então, é claro, gente, que o espírito fica bem. O espírito fica bem. Então, quando a gente fala conclusão filosófica, é assim, né? Desencarna bem quem viveu bem. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.